Agora a gente vai trazer informação sobre um dado que foi divulgado pela COZERN, que já registrou mais de 240 incidentes em 2024 envolvendo caminhões e também a rede elétrica. O levantamento divulgado pela Neoenergia COZERN mostra que incidentes envolvendo caminhões e carretas que arrastam cabos e postes da rede elétrica têm se tornado frequentes no Rio Grande do Norte. De janeiro a setembro deste ano foram 246 ocorrências registradas. É um acidente de alto potencial, então acaba que a gente demanda uma atenção de deixar serviços programados que nós temos hoje para atender essa ocorrência intempestiva. E a preocupação, óbvio, com o sistema, ela existe, até porque quando algum veículo ele vem a interagir com nossa rede, partir algum cabo, derrubar algum poste, existe o risco sistêmico. Mas muito maior do que o risco sistêmico é o risco com a vida daquelas pessoas que estão lá próximo operando os veículos. Então tivemos recentemente aqui, mostrou agora um veículo tipo caçamba, que ao abrir, subir a caçamba, ver ou entrar em contato com a coalida e com a nossa rede elétrica, fazendo com que houvesse o rompimento do cabo. Então, houve a energização do veículo, graças a Deus ninguém se acidentou, mas de fato, a nossa grande preocupação é com a segurança da população. Só no mês de setembro, a distribuidora registrou 37 incidentes dessa natureza no estado, uma média superior a um caso por dia. Como consequência das ocorrências, mais de 2.500 unidades consumidoras ficaram sem energia, entre elas residências, condomínios e prédios comerciais. Esses casos, além de prejudicar o trabalho da COSERN, colocam em risco a população. Por isso, a distribuidora chama a atenção para medidas de segurança. Partem desde a atenção com relação a, se houver alguma dúvida quanto à altura da rede, acho que não arrisque, né, estando conduzindo um veículo de porte elevado, faça todos os testes possíveis. Na dúvida, nos ligue, né, 116, a gente direciona aqui para fazer esse acionamento, principalmente em casos onde vai haver um trabalho abaixo da rede. Já pegando esse gancho, se vai ter que usar algum veículo de grande porte próximo à rede elétrica, a atenção tem que ser redobrada. Acontecendo o acidente, se, obviamente, houver alguém ferido, ligar diretamente para os bombeiros, acho que para o SAMU, a atenção de saúde emergencial é dada. Em seguida, ligar para a COSERN, para que a gente possa dar o devido direcionamento, para garantir que os profissionais de saúde possam trabalhar com segurança.